Esse meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual A minha vida é fazer o bem vencer o mal E pelo mundo viajarei, tentando encontrar Um pokémon e com o meu poder, tudo transformar Pokémon temos que pegar, isso eu sei, pegá-los eu tentarei Pokémon juntos teremos que o mundo defender Pokémon temos que pegar, isso eu sei, pegá-los eu tentarei E vai ser grande a emoção Pokémon temos que pegar, temos que pegar Pokémon